Fala aí rapaziada, como vocês? Bem? Espero que sim! Fome gerado idiomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez, Silent Hill 2 continuando aqui O que eu espero muito que seja uma série Vocês perceberam nitidamente que teve uma mudança gráfica aqui, né? Porque basicamente eu descobri que o meu PC tanque assim, rodar esse jogo aqui em 2K Mas assim, foi uma série de configurações e se mudar Se tiver uma queda assim, brusca, tipo, ridiculamente alta de FPS Aí realmente vou ter que abaixar pelo menos algumas configuraçõezinhas, tá? Por enquanto eu só fiz umas mudanças, assim, tipo, liguei o... Como é aquela parada, né? O DLSS que eu descobri que tem também, né? Eu não mexi pra falar do CVC, eu só queria gravar mesmo E assim, só mesmo o Silent Hill pra me fazer mudar a minha rotina, né? Hoje eu não jogaria o Silent Hill Mas enfim, ele riscou ali porque tem um puzzle e isso aqui é incrível Park Rosewater eu sei que a gente tem que ir Então vamos checar todos os quartos dessa área Que são, no caso, 104, 6, 8 e afins, né? Beleza, então Tem uma porta que vai pra lá também Que tá aberta Não tá aberta Beleza A gente precisa pegar a lanterna Que eu acredito que esteja no... Segundo andar Se eu não me engano Mas assim, como a gente tá no interior E o jogo basicamente vai quase que todo se passar nos interiores, né? Acredito que o FPS não vai dropar, não Diálogos Ah, tá trancado Beleza Eu não estou enxergando literalmente nada Deixa eu só ver se ele riscou alguma coisa Tá, escrito que dá pra passar aqui, mano Essa daqui é o banheiro É o banheiro que fechou sozinho E aqui tá fechado Tá, então não é pra cá Desculpa ficar 15 horas parado ali Essa daqui tá trancada Que a gente viu no episódio passado Beleza Aqui tem o esquema Que a gente só vai poder abrir o mapa Cara, que jogo lindo, velho Puta que paraios Que a gente só vai poder abrir o mapa Com luz, ó Se a gente abrir Ah, não Achei que... Esquece o que eu disse Vamos ler E no verso não tem nada Recado para a administração Então a gente vai anotar Porque o... Aqui já é o Rosewater? Rosewater? Não Ah, não Na verdade é assim Desculpa, gente Eu tô meio que... Eu tô fazendo uma coisa Que eu não deveria fazer Que é gravar com pressa Eu não posso fazer isso Eu tenho que... Jogar... Com... É uma resposta meio óbvia, né Meu amigão Só fazer um take aqui do... Do James De frente aqui pra janela Ó Caraca, James Bond Tá, vamos explorar o segundo andar Que o segundo eu sei que tem coisa Terceiro também Se for exatamente igual o primeiro Vai ter um manequim com uma lanterna no peito Pera Pra cá é o... Então entra aqui Não entra não Porque tá trancado Aqui tá trancado Também Beleza Só em frente, mano Só em frente Passou um item aqui do meu lado? Nossa Não tô enxergando nada Rapaziada Top Uma bela vista Ia ser engraçado se tivesse o... Ah, velho Era exatamente o que eu pensava Olha que legal Tivesse a vista do Pirâmide Red, né Cara, é igualzinho O jogo antigo, velho Nossa, que da hora, mano Como esse jogo foi bem feito E tinha um monte de gente criticando, né Onde a gente falou Nossa, inviável Inviável essa bota desse jogo Tá horrível Olha a movimentação Que não sei o que Deixa eu pegar a lanterna, né Parar de ser jota Tava com medo de ser um misclick Zoom Zoom Oh, dá pra dar zoom agora Opa, c... Que isso? Que isso? Que isso? Eu apertei x Nossa Fica Meu Deus Vou morrer pro... Pro bicho Ele esquivou Bebe o remédio, James Caramba, difícil esquivar nesse jogo Cara, ele é muito facinho Enfrentar esses bichos Pisa, James Pisa porque O bagulho tá sinistro aqui agora R pra ligar e desligar a lanterna Meu Deus, velho Eu fui solado Quer dizer, eu não cheguei a ser solado Porque eu não morri Mas... Vocês entenderam Caraca, era tão facinho Enfrentar esses bichos Vocês conhecem alguém que... Opa Chute Tava escrito chute Na chave Sim, mano Exatamente Essas roupas aí, ó Se ela não tivesse com uma... Esqueci o nome desse bagulho Vinheta vermelha Dava pra pegar uma thumb Deixa eu quebrar isso aqui Que a RTX tá no máximo já Já tá no máximo do máximo o bagulho Oi, James Achei que ele ia dar uma porrada no manequim E ia se desfazer inteiro Fecha a portinha aí Tá Cara, tem alguém que sabe usar esse esquiva aqui? Porque eu não tô conseguindo Chute Tá, então a chave do coletor não é aqui Vamos ler a chave do coletor Ah, é aqui mesmo Equipamento Item chave Beleza Investigar Isso não valeu a chave não, meu amiguininho Ah, chave ID Chute 01 Que tá escrito Não sei Vamos tentar em todas Esse aqui não abre mesmo, né Não é aqui Ok Esse andar então foi quase tudo, né É, aquele ali tá trancado Essas passagens Essas coisinhas brancas Deve ser agora janela, né No caso Tá Vamos pro Terceiro andar Ver o que que nos aguarda Se bem que a gente tem uma chave, né A gente podia ver o que que tem lá embaixo Mas Tudo bem Vou esperar eu tomar dano Até aparecer a coisinha A gente tem seringa A gente tem uma seringa Beleza Então vou esperar ficar bem fodido Pra usar alguma coisa Coisa assim Ué, tem quarto andar agora? Não me recordo de ter um quarto andar no jogo Munição de pistola Só falta a própria, né Se eu não me engano Se eu não me engano Ela vai ficar no 217 Se eu quebrar essa garrafa Tem um item escondido Não, ela nem quebra Ela nem é interagível Mas enfim Eu tô jogando na... Tô longe do microfone, né Tô jogando na versão do PC Eu acho que eu esqueci de comentar sobre E pra que todos fiquem bem informados Faz um tempo que eu zerei a versão do Innocent Edition aqui Então eu esqueci basicamente tudo que tem no jogo Tá? Só pra que fiquem... Que fiquem... Cara, o que que tava escrito na chave? Só chute mesmo? Pátio do coletor Pátio interno no primeiro andar Tá tudo escrito, rapaziada Desculpa Desculpa aí É que eu não sei ler Pátio interno No caso, esse Só chutei, na verdade Mas enfim Não me lembro dessa área no jogo Original Deve ser só daqui, né E já começamos com duas escolhas E um barulho legal Opa Ler Atenção! Coletor de lixo com defeito Não use até que o problema seja resolvido Eu vou usar, mano Eu sou o protagonista Não vou não Porque o jogo não deixou Tá Aqui eu vou pra... Continuar checando os quartos, né 105, 107, 110 e 112 Aí depois a gente vai lá e checar a área de cima Eu me lembro que uma parte do... Opa Ah, aqui vai ter corta-caminhos Ô, James James Eu quero uma salada de fruto Desculpa, gente Eu não... Eu não... Pra mim memes não envelhecem Então meio que... Tinha porta ali que eu não vi Ah, essas coisas brancas agora é janela, né Estão capaz de aqui não abrir Bem que eu disse Mas tudo bem Será que inclusive se a gente atira cair e tem... Provavelmente não, né Eu tô sonhando acordado Opa que eu vi, mano Eu tô ligado Eu tô ligado Não precisa subir não, seu afobado Eu queria ver se dava pra puxar pra trás Mas pelo visto ali realmente não vai dar pra ir Deixa eu só checar o portão ali Pro James riscar que tá trancado Checar esse aqui também Provavelmente a gente vai abrir depois Mas esse aqui que eu quero... Quero que o James marca no mapa Beleza Ó, BMX, mano Que da hora Quando o cara joga GTA É foda, né Filma BMX já quer mandar um grau Ia ser muito legal se vocês colocassem um bicho do meu lado Mas eu lembro que aqui tinha mesmo um bicho Tipo, um quarto desse naipe aqui Cara, é muito bom que agora dá pra abrir as gavitas e etc e tal Porque isso é realmente o que uma pessoa normal nessa situação faria, né A diferença é que, pelo menos eu Abriria todas Não sei se ele tá aqui Ah, é um bichinho, ó Ó A porrinha dessa aí Ai, quebra Que legal Como é bom Como é bom quebrar vidros Que são interagíveis Só vai ser muito paia se tiver um item-chave numa gavita Que aí realmente é uma coisa que não tinha no jogo Eu acho paia Não que seja ruim, claro Só a minha sincera opinião Irmãos Lockein assassinados Criminoso comete suicídio sob custódia Comete suicídio sob custódia Walter Sullivan, culpado por caso de homicídio recente Foi encontrado morto após tirar a própria vida Na manhã do dia 22 numa cela da prisão De acordo com um comunicado da polícia A morte de Sullivan foi causada pela perda de sangue Resultante de um corte na artéria carótida Feito por uma colher de sopa Enterrada a 5 centímetros no pescoço Ah, isso aqui é a mesma coisa do original também, né A diferença é que isso aqui ficava no lixo Sullivan foi detido no dia 18 deste mês Por ser brutalmente assassinado Por ter brutalmente assassinado Billy e Marianne Lockein Embora Walter Sullivan não parecesse A um ex-colega de escola de sua c... Embora Walter Sullivan não parecesse A um ex-colega de escola de sua cidade natal Placid River Alguém capaz de matar crianças Ex-colega de escola de mídia Ter testemunhado Sullivan Num estado de paranoia grave Pouco antes da prisão Ele estava falando um monte de coisas estranhas Como Ele está tentando me matar Ele está tentando me punir Um monstro O diabo vermelho Me perdoe Eu fiz isso Mas não era eu Ele relata Mesma frase Eu acho Eu acho que Pensando agora Ele estava meio louco Com o meu colega É, exatamente, mano Nossa, que legal, velho Quando eles não mudam os bagulhos Não que eu cite exemplos Porque eu não sei Mas é só comentando assim Que é legal Enfim A gente vai tomar muito dano agora Tá Muito Então se preparem Se preparem mesmo Até eu aprender a usar isso aqui Eu vou apanhar bastante Para figurante ainda Esse que é o pior Eu estou com medo de entrar em alguns quartos Porque Vocês sabem bem o que tem em alguns quartos Num quarto especifico Eita, porra Ah, velho Mas você é muito bom Bom, James Velho, mas que Bicho, filha da Vem cá Seu 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 Pela da mãe Mano, esse controle Empolgado Tá me deixando Futo já Pisa, James Pisa Pisa nessa Baranga E eu vou esperar Tomar mais uma porrada Mano, enfrentar esses bichos Era tão Tranquilo Assim, você olhava Assim, ó Esperava chegar perto Pei Desse jeito que o James Batiu aqui mesmo Bem desse jeito Era tão mais tranquilo Mas assim Tomando uma porrada Eu vou ter que usar o bagulho Não vai ter jeito Ô, James Achei que você ia fazer Uma manobra Eu vim aqui Só tomar dano Vem Venha, foda Cara, eu errou Véi Uma palavra que eu uso Todo dia Eu literalmente Só vim tomar dano Não tem itens Nesse lugar Ah, velho Se eu soubesse antes Nem o Jornal Rosini Dá pra ler Ou será que não dá pra ler Que eu tô com a vida baixa Acho que não, né O jogo não ia fazer isso Eu espero Tá, pra lá eu já Eu vim, né De lá eu vim No caso 110, ok Antes o James falava, né Tá trancada pelo outro lado Que não sei o que Será que aqui a gente vai ter a visão do Ah, não Aqui é a primeira visita da tiazinha lá, ó Vamos ver se a cutscene é igual É James, é só pegar Ei Espera Eu não sei qual é a pior A reação antiga Ou essa de agora Antigamente ele pelo menos falava Ah, minha mão Criança do cacete Agora ele é só Ei Caramba Que droga, hein Poxa vida Por que que você fez isso? É basicamente isso que ele falou agora Jogo, eu não peguei nada Literalmente não peguei nada Por que que eu subo aqui? Será que eu Literalmente não Não, 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 não É triste apertar Triângulo errado O que que eu peguei lá em cima? Nada, né Cadê os que tem chave, mano? Até subiu Enfim Lá em cima eu peguei a lanterna Ah, eu vi a menina também Agora a gente vai Ah é, eu lembrei que no original tinha uma viadagem dessa Olha que agora essa porta aqui vai estar aberta Quer dizer, no original não era assim, né Mas Agora eu não gosto mais de enfrentar vocês Tá fechado, James? Que agora você não fala Eu tenho que adivinhar Tá atrás de mim? Não Mano, eu vou correndo Se aparecer na minha frente vai tomar uma paulada Eita que eu conheci esse lugar É ali que a gente pega a arma Nossa, já? Ele fica no terceiro andar? Ah, second floor Não sei o que Chave do corredor do segundo andar Eu queria ver o pirâmide vermelhão Tal Se não é aqui, né Trincado Eu tô com medo Porque da última vez que eu entrei no lugar Eu só tomei dano E não tinha nem item de cura E eu ainda não sei esquivar Se aqui tiver um bagulhinho Pelo menos Eu já fico feliz É que a gente enfia a mão dentro do vaso? Não Eu vou andando Porque sei lá Correndo não tá me ajudando muito nesse jogo Tá, esse quarto aqui já tá tão tempestado Ah, não tem nada Não tô conseguindo nem checar os armários Eita Caiu uma bola Uma maçaneta Sei lá Maçaneta de maçã dourada Top É Não é isso? Porra, grande coisa James Eu tô vendo que tem um bagulho aqui Me deixa empurrar Bora Bora, 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 bora O James não... É, tá Ok Eu falei Eu falei, cara Tem quartos que não vai dar nada Literalmente Eu vim da onde? Ah, ali já falou que eu completei o puzzle Eu não me sinto realizado Só tô ouvindo um bicho ronronando Sei lá Gemendo Gritando Dançando Pulando Vamos ler Em semi-blooming Opus 82.3 Robert Schumann Toca aí então, James Toca aí uma... Beethoven Vocês viram que eu tô fazendo até teoria que Beethoven não existiu, mano Olha o disco quebrado aí Outro Bom, James Eu voto em você pegar esse disco E a gente voltar lá no início do jogo pra testar Porra, tá muito bom abrir todas as gavetas e achar muitos nadas É gratificante Poxa, cheio de gaveta E o James escolhe as gavetas que ele quer abrir Uma coisa de corno Hum Quanto o artista Não achei não Não tá ligado Uma criança Eu pensei que ia ter a pistola aqui Já tava tudo felizão Animado Feliz Contente Pulante Já pensou um bicho quebra essa porra Ele sai Me dá um susto Vou ficar muito triste Por quê? Porque eu ia tomar o susto Deia ficar bolado James Toca aí Tá, essa esquiva aqui Ela parece muito boa Só que eu não sei usar Ah, eu jurava que eu ia ver o pirâmide agora Eu não me sinto recompensado Ah, claro Mas você, meu amigo Você é tranquilo Top Pisa, James Pisa que eu já vi outro atrás de mim Eu vi outro Cadê? Toma Nossa, é muito bom Quando você sai correndo E segura o botão Eu não confio que você morreu ainda Agora eu confio Quando a gente sai correndo E segura o botão de bater Vamos ver se ele dá um porradão A menos que eu entendi errado É um dos baratão Mas é um bitelo, hein Tem dois ainda E esses aqui sobem na parede Mano, desce aí Desce aí pra você ver Desceu mesmo Pistola 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 Não tem cartucho Mas a pistola que é bom Lá atrás deu pra quebrar, mano Cadê o realismo? Cadê? Claro, jogo ruim disso Tô brincando Tô brincando, rapaz O jogo tá bom Até agora tá impressionante Ô James Pega esse urso Opa Por favor, entre aqui e sua senhora Mully do 102 Ela me dá muita preocupação A pobre mulher está enfiada em casa sozinha Com os pertences dele Há vários dias Ela não mexe em nada E Deus me defenda se alguém tocar em qualquer coisa Me dói o coração só de pensar nisso Top Então vamos lá Ver os pertences Já que ninguém viu É incrível Porque quando eu chego em casa e não faço nada Esse cachorro não late Mas quando eu venho em casa E gravo Cara, mais um quarto que eu não fiz nada, velho Eu odeio esse jogo Porque literalmente Olha que legal Tá Vamos lá no Qual quartinho Qual quartinho A gente vai no quarto Nós vamos no 102 a gente foi? James, não reclama não, hein, meu irmão 102 a gente vai ter que dar a volta, mano Tá, a gente vai pro segundo andar agora 102 provavelmente a gente só vai quando der o loop, né Quando Eita, iluminati Quando a gente descer o No Na parada aqui Isso aqui abriu? Ah, mas é o facinho de enfrentar, pelo menos É assim Silent Hill vai liberar os bagulhos do nada, tá ligado? Ó, toma Mas eu achei que ia Ia derrubar, mano Eu acho que eu consegui, mano Eu acho que eu consegui esquivar Mas aí ficou top, né Minha vida tá aquela maravilha E tem dois Tô conseguindo De um jeito podre Mas eu tô conseguindo Toma Toma Ô, James Para de Torcer a câmera Seu Boçal Toma Um caiu O outro vai cair agora Ah Foi Foi Morre 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 Sangrou Você tá vivo Que eu não bati nenhuma vez James James James, tá aqui, ó Isso Pronto Agora eu confio Antes de ir lá no segundo andar Eu preciso da pistola Não, o 102 é a tiazinha do bagulho bolado Vamos no 101 Não vamos não Não vamos não Porque tá fechado Que beleza Mas o 103 era aqui também, né Ah não, o 103 ele tá trancado mesmo Beleza Olha que tem um remédio Remedinho Remedinho é tão da hora Será que isso aqui no modo easy Vai ter trocinho dos remédios? Porque tem tanta gaveta pra nada Eu tô me sentindo triste já Pô, só uma foto Na moral Quatro Quatro Tá Namorado, quatro Toma Essa porra aí Não me deu item nenhum Essa bosta Caramba, os quatro maneiros Finalmente um remédio, mano Caraca Mas eu não tomei dano pra esses bichos Então acho que eu aprendi a esquivar Quer dizer Contra eles, pelo menos Eles são facinhos, né Eles olham assim Eles falam Ó, vou te bater Aí você vai lá E defende Cadê a pistola, meu amigo? Cadê os pertences do cara também? Que o James não falou nada Não fez nada Puta que parar Vamos lá Os bichos não levantou Eu tô no lucro Mano, deixa eu ver se o OBS tá dando aviso lá Porque eu tô Tô encabulado, velho Como é que o meu PC roda jogo lançamento a 2K? Tudo bem que tá com uma série de configurações, né? Mas tudo bem Tá É aqui deve ser, né? Dá É esse aqui mesmo Dava pra usar a chave em algum lugar? Acho que só aqui, né? É, o outro portão tá bem na minha frente O outro lá em cima Tá Vamos no 203 Que esse nome Esse número, né? Ele me é familiar Mas se bem que lá tá tão aberto E aqui tá tão fechadinho Acho que eu vou vir aqui primeiro É, James Quando eu aperto o X É bom você ver de primeira Porque se não Nós vamos tomar dano de trouxa Será que dava pra pular lá pra baixo Se der bosta aqui? Provavelmente não, né? Uh! 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 Olha lá! Olha lá! Isso aqui é uma porta Calma aí Pirâmide Por favor Ele tá ali, mano Bichos, não me ataquem Vem cá pra você ver se eu não te quebro na... Tô brincando Não faço isso não, mano Sou um cara tão de bem com a minha vida E eu quero continuar com a minha vida Eita! Não abre assim não, James Quero ver se todas abrem Todas abrem Meu amigo Essa que precisa de chave Não é essa Graças a Deus Tá, temos dois quartinhos pra explorar Com a vida Uma maravilha de vida, né? O ruim é que esse segundo andar Só tem bicho daquele Daquele das perninhas, né? Por isso que eu tô Tímido de enfrentá-los Ele vai falar Olha, isso tá amassado Ah, não A chave tá aqui A moeda Ou ele vai tentar pegar e vai Não, ele nem tentou Ele é um corno mesmo Eu tô xingando muito o James Será que esse som É porque tem inimigo Ou por causa do pirâmide? Olha, eu tô com medo Porque Ah, vamos usar, né? O jogo pra mim Só tem essa Vinheta vermelha Até o momento Tá quase que Ah, mano Tiraram a cadeirinha Do maluco suicidado Suicidado Tá, essa parte Eu não me recordo Será que era onde Ficava o relógio? É, jogo Dessa vez Eu não me recordei Você poderia ter sido Mais específico Eu só tô Com saudade Assim Ânsia Da pistola Porque Esse aqui Não vai ser igual O outro Que eu fiz Todo na base Da paulada Esse aqui Com certeza Eu vou usar O O Qual o nome Do bagulho? Meu Deus Pistola Devido às obras De reforma em curso Pedimos aos inquilinos Que não entrem No terceiro andar Do prédio Atenciosamente A administração Do edifício Woodside Por quê? Por que pedir Se tem a porra De um cadeado? Ah, por favor Mas bota um cadeado Aí, né? Tudo bem Que eles estão certos Se deixar só ali Os caras Com certeza Iam entrar Beleza Então aquela parte Ali do meio A gente basicamente Não tem acesso Porque O tiozão Bonito Tava lá Em algum desses quartos Aqui vai ter Alguma coisa, né? Talvez o 217 217 Vai ter a pistola Nossa, esse aqui Tem até um tapetinho Que bonito O Nelson É, exatamente isso Opa, pistolinhas Quer dizer Munições Eu acho que agora Eu completei Um pente de 10 Se eu não me engano 17 Tá muito longe Do que eu falei Não, rapaziada Todo respeito 19 Beleza Antes de pegar a pistola Eu vou dar uma olhada Aqui É, realmente Teve bastante tiro Aqui dentro Muitos, inclusive Será que Silent Hill É tipo 7 além Que Pra uns É uma realidade Pra outros Você tá no mesmo lugar Só que não tá Ao mesmo tempo Você sabe O que é 7 além? Enfim Pegar a pistola Ou deixar aí Eu vou pegar, né? L2 E R2 Pra mirar Gira a pistola James Quadrado Pra recarregar Oh yeah, bitch Tinha gente Reclamando Falando Nossa Mas o James Tem muita perícia Com pistola Isso não é possível Exatamente igual No jogo antigo Velho Tem um chorinho De criança Só que eu não lembro Qual porta Que abre Será que o James Marcou no mapa? Porque agora o jogo Tá tão family friendly Mas deve ser lá No terceiro No terceiro não No segundo andar Tá ali A gente precisa Achar a lata De refrigerante Sem spoiler Para os demais Pera aí Como é que eu mudo Aqui pro pau? Pera Quando eu apertei Pra cá Ele pegou a pistola Se eu aperto R2 Ele vai atirar Sem rumo? Ah Então ele ainda Ah Saquei Eu aperto pra cá Ele pega a pistola Beleza Vamos ficar com o pau Na mão Na mão Que eu me sinto Mais seguro Tá Pra lá Tá coisado É Só voltar Ah Voltou Eu falei que tiraram Mas voltou Vou colocar um pano Na cara Do maluco Só porque Agora a gente tem Mira Vamos checar A mesma Que a de cine Quem poderia? Ô James Você podia Pelo menos Isso que é televisão Ah 212 212 Ficava onde? Fica Saindo desse aqui Tá Saindo desse aqui Vai ter muita putaria Então Literalmente né Não queria nem Falar abertamente Quer dizer Eu falei No intuito De só Ter muita Zoniação De coisas De dano né Mas Literalmente Vai ter muita putaria Agora Agora que eu lembrei Que parte é essa Tá Não era essa parte Aqui não Então eu menti Pra vocês É que no jogo Original Eu sabia tudinho Eu falava Não Vamos entrar aqui Pra fazer ali E vai ter um bagulho Insano aqui Atrás dessa porta Aí eu já avisava Quem tava com Eu sei que você tá aqui Não Não tava Já avisava Falava Ó Quem tá na televisão Aí Vamos Abaixar o volume Porque vai ter Muitas Loucuras Agora Aqui já é outra parte Vamos ali primeiro Que eu vi que essa parte Aqui era só um Achava que ia ter Altos itens Tal Não sei o que Será que da headshot Adianta nesse jogo Primeiro porque Essa gente viu Segundo porque Os bichos Meio que não tem Cabeça né Eu quero muito Dar um tirambaço Ali velho Mas eu não sei Se a munição Vai ser escassa Tá com o auxílio De mira Não Cara Eu tô com vontade De te dar um tiro Só porque Eu não sei Esquivar ainda O bicho fugiu O bicho literalmente Fugiu Opa aqui Tá aberto Eu tô em qual andar Tô no primeiro Ou no segundo Tô no segundo Ou na partezinha Que não dava Pra entrar Ah velho Na moral Eu te odeio Eu te odeio O bicho Eu esquivei Seu trouxa Toma 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 Eu te odeio Eu te odeio Cacete Continuando aqui O nosso O nosso videozinho Família É O começo humilde De carreira Ler Começo humilde De carreira Tá Quatro Sete Então já temos Um número Ah pro croff Pro cofre Claro Tô vendo gente Atrás de mim E não gostei Nem um pouco O cruzinha Já apareceu De novo Ah eu entrei Por aqui Aqui foi onde Eu tive a minha Luta mortal Com meu arco inimigo O bicho de perna Tá ali Ah aqui é onde O pirâmide Tava Agora que eu saquei 209 Que tava marcando E esse aqui Não tava marcando Que não existe Ah fica no chão Que você é tranquilo Fica no chão Fica no chão Continua No chão Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Obrigado Boa tarde Ah meu amigo Você É tranquilo Nossa já caiu Você caiu Você Caiu Não faz Desentendido Não Seu Moçal Rapaz Eu não sei Quando que eu paro De chutar Eu fico com medo Enfim Eu esqueci Minha linha de raciocínio Quando eu entrei Em um combate Feroz e brutal Demonstrando Todas as minhas Características Todas as minhas Características Compatísticas Eu esqueço Que eu tô falando Não sei Porque um desses quartos Aqui vai ter Muita putaria Literalmente Falando Tá Faz o seguinte É Se você tá na televisão Muta aí Que eu vou entrar Nos dois agora Welcome home Eu dou um tirampasso Em você Ligando que o bicho Olhou de um lado Pro outro Falou Caraca Você vai atirar em mim? Toma Era só pra ver Como é que era mesmo Que agora ele vai vir Feliz e contente Venha Venha Assim você facilita Meu trabalho Assim você facilitou Muito meu trabalho Um nível que nem você Tá ligado Enfim Um tirambaço E quatrocentos E quatrocentos chutes Tá Eu vou tentar Usar mais a pistola Tá Eu juro Não ganhei uma bala Eu vou tentar Ela dá Ah mas eu te Usa a pistola Usa a seringa Isso rapaz Agora vai Ah dois tirinhos Eles caem Não sei se dois tirinhos Eles morrem Mas Ah velho Mas eu achei muito paia Vocês viram que eu bati Duas balas Beleza Pô esse aqui tava bolado Com o vaso Uma cagada violenta Essa daqui Isso aqui eu acho paia Mas quem coloca pra Meu Deus Isso aqui foi a coisa mais sinistra Que eu já vi no remake Até agora Nem o pirâmide Me deu tanto medo Assim Mas isso aqui eu confesso Que Ah James Você não tá querendo Opa Cara qual a sua Qual a sua dificuldade De abaixar a escada Você mesmo tá aqui Caramba Eu peguei uma chave Eu não lembro O que que eu peguei Não só tem uma maçã Aí eu bati ali Ah tem como subir Pô Tem como subir Claro Idiota Ah tem outra porta Claro Imbecil Tá Muta aí Que com certeza É aqui então Nossa eu entrei Tudo confiante Tinha que pular Pra cá de cima Ah o rádio Também não ficou muito louco Então talvez Não seja aqui mesmo não Eu lembro Quando a gente entrava Naquele certo lugar Que quem sabe Sabe O rádio ficava Insano Inclusive a decina inteira Era o som do rádio Uma boa desculpa pro Cara eu queria saber Qual a lombra do cara Que tava olhando Essa Essa Parada ali Que eu esqueci o nome Esse armário Tá Você deve pensar Que sou cruel Mas não sou Essa prisão É sua própria criação Eu vi você construí-la E você fechar o mundo Lá fora Eu vi você se enterrar Na escuridão A escolha foi sua Eu vi você fazê-la De novo E de novo E de novo Desta vez Não será diferente E eu estarei aqui Observando Legal que o I will be watching Foi bem no cantinho Da Da parada Esse aqui Dá pra empurrar Por que? Eita É só pra olhar mesmo Tá Foi 7,9 Não Que 7,9 4,7 Porra Será que é 4,7? Eu vou tentar Porque Qual que foi o automático 2,8 Foi lá na pistola Meu amigo E aqui na entrada Não Vamos Vamos chutando 11 4,7,11 4,7,11 Será? Ah velho Mas eu não subi Tá Errei 1,2,3,4 1,2,3,4 7 Tudo é ser 4 Pra cá Ah Ah fuck Errei no último Vamos ver se é 4,7 4 7 Bem à direita Onde telhados Atravessam o anoitecer Pegada sem dono À esquerda Rumo ao lar É o que você pode ver Ah Digam Por favor Se um lar Se um lar Ele encontrou Ou se à direita Um rio de memórias Para seu inferno Levou Era pra ler em forma de Cantiga Mas eu sou burro Desculpa Será que isso aqui Tá trancado E eu só posso sair Quando eu Investigar o enigma? Com certeza Tá Vamos lá Mas eu só vi um 11 aqui Ah O rio Ah Os números devem estar Tudo aqui Na verdade Bem à direita Direita Pra lá No caso Pra cá Nossa Direita Direita Meu Deus Direita pra cá Direita Telhados Atravessam a noite Tá Direita Seis Direita nove Telhados Atravessam a noite Tá Vamos ver Direita seis Eu acho Seis Ou nove Mas eu acho que é seis Bem à direita Onde telhados Atravessam a noite Pegada sem dono Tá Rumo ao lar Sem dono À esquerda Pegada sem dono À esquerda Rumo ao lar Pegadas Pegadas Não vejo Pegadas Não vejo pegadas À direita Vamos tentar de novo Quatro Quatro Agora vamos lá Pro sete Sete Onze Onze Sete Quatro Será Onze Pra direita Sete Caramba Vamos ver Vamos ver Os nossos itens Chave Acho que era memorando Na verdade Não Acho que não tá aqui não Fotos estranhas Ah então Aqui tá o contrário Pô Investigar Tá Então vamos ver Sete Quatro Onze Sete Direita Sete Quatro Acho que esse a gente tentou agora Então Sete Quatro Vamos tentar sete Pra cá Sete Vou ver Quatro Onze Caramba É que isso aqui é um onze Nítido Não tinha visto esse vaso Ô James Enfia a mão aí dentro Da última vez Deu certo Ah Rumo ao lar Pegada Sem dono Rumo ao lar Eu descobrimos que é sete Como é que era a cantiga mesmo Telhados atravessam a noite Ou assim telhados atravessam a noite Aqui tem um sete Isso aqui é um telhado Telhado Telhados atravessam a noite Telhados atravessam a noite Telhados atravessam a noite Telhados atravessam a noite Treze Nossa Nada a ver com o bagulho Tá Então é Treze Treze direita Né Treze direita Sete esquerda Ó Treze direita Sete esquerda E onze direita Vamos lá Treze direita Treze direita Sete esquerda E onze direita Eu sou foda Rapaz Peguei a moeda do velho Top E uma chave de aço Será que eu uso aqui? Ô mano Deixa eu voltar Eu não subi Não Isso aqui eu não quero Ah deve ser pra sair daqui Né Claro Chave de aço Onde eu estou Estou no 206 Não Essa parte aqui Eu não abri Rapaziada Calma aí Só destrancar aqui E fazer um servizão Será que é o tom de eu acho Né Não No tom de eu acho Não Volta Meu Deus Eu estou no segundo Ah eu estou no segundo Duzentos e cinco Duzentos e cinco Eu não entrei Acabei de abrir Ó o barulhinho Da barata Ah tá aqui ó Top 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 James Pô um desceu Mas eu não estou vendo Ali ó Toma Ai tem três Olha Foi seco na chave Ó Cadeados do segundo andar Já destranca essa portinha Que se é o que eu estou achando É a portinha legal Meu Deus A queda de FPS E eu estou com medo Porque não parou Mano Por que que Voltou Voltou Deixa eu ver o OBS Meu maior medo É não estar gravando Velho Olha Está gravando E Não deu aviso Então ok Tem a munição aqui Que eu não vi Porque eu estava Alucinado com o barulho Beleza Cara o avanço Está legal até E eu saio Onde eu queria mesmo Vamos voltar lá Para a escada Só chutar Esse otário aqui Beleza É aqui mesmo Tá Então a gente já Abriu o bagulho Ok Tá Eu perdi toda a minha vontade Todo o meu T grandão Que eu estava Mas enfim Chave do segundo andar Então sobe Meu amigo Sobe que a gente está No lugar certo Só tem que lembrar Onde que está esse cadeado Talvez seja onde está Chave do segundo andar Eu vou ter que subir Entrar no 210 No 212 27 208 Não é aqui Como é que eu vou para 210 É só eu ir correndo Top Entrar no 210 Ir para o 212 210 219 Você 210 Cadê o bagulho Aqui 212 E agora Agora eu entro E saio Barulho de papel Eu já passei aqui Ah é a cortinona Tá Saio nesse aqui Virar para cá E sigo direto Para o portãozinho Aqui E está aqui Nossa O cadeado Sumiu Mano Achei o que eu queria Rapaziada Eu acho que o avanço Foi da hora Ah Deixa eu descer aqui Porque aqui tem um item Que eu sei Eu sei que ele está aqui Não estava Mudaram a localização dele Aqui eu estou No hall principal Thomas no andar de cima O que é interessantíssimo Que isso aqui Não abria no jogo original Mas enfim Rapaziada Tivemos um ótimo avanço Esse vídeo aqui Vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se você gostou Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever no canal Ative o sininho Para as próximas notificações Cara Se esse bagulho branco Sumisse Ia dar uma puta Tambinei O James Com essa Com esse contorno Se bem que é só Eu tirar na edição Fazer uma Interna 6 e apagada Ô James Não precisa virar não Caraca Olha só O rei das Tombinai O maluco Da cara do James Assim Nossa senhora Vai falar que você não assistia Só pelo vídeo James Por que você está virando agora? Só porque você está Com a lanterna no peito Não quero Só quero pegar a sua cara Tá Enfim Falou É nóis Se inscreva Deixa o like Tchau